Olá pessoal, tudo bom com vocês? Muito prazer, eu sou a Jéssica. Hoje eu vim aqui, gente, falar sobre um assunto super importante, que é pra quem está aí na luta contra a balança, querendo perder peso. Fica até o final do vídeo, gente, que eu vou falar de um produto com vocês, tá? Eu sei que você já tá aí super ansioso pra saber que produto que é, então vamos ao que interessa, que eu vim aqui falar toda a verdade dele pra vocês. Bom, gente, há muito tempo eu estava na luta contra a balança, né? Eu acabei engordando mais de 40 quilos, pra vocês terem noção, e foi um momento muito difícil da minha vida. Eu só sabia comer besteira, né? Devido à rotina que eu tinha, muito burocrática, eu não tinha vontade nenhuma de me alimentar, né? De coisas boas, e eu só comia besteira, gente. Eu comia. Até que tinha um momento que eu olhei no espelho e falei, não, eu preciso mudar, eu não quero mais esse corpo, eu não estou satisfeita, eu tenho vergonha do meu corpo. Roupas não serviam mais em mim, calça, blusa, shorts, eu tinha muita dificuldade pra encontrar roupas, pra vocês terem noção. Eu tinha vergonha de ir em loja, gente, pra comprar roupa, por conta do meu peso. E também porque eu me sentia super julgada, né? Pelos olhares das pessoas. Então eu decidi pra mim mesma que eu não ia mais ter aquele peso, aquele corpo que eu iria mudar. Até conversando com uma amiga minha, né? Ela faz parte da minha vida há muitos anos, eu falei pra ela, amiga, não estou bem, não aguento mais esse corpo, eu queria mudar. E aí ela me passou um produto, gente, que é o produto Ozenfit. Ela falou, amiga, compra esse produto aqui que vai te ajudar a emagrecer, você vai gostar muito. Faz o tratamento completo de seis meses, tá? Só que você não vai encontrar em farmácia, Mercado Livre, Shopee, nada. Só no site oficial. Então até pra facilitar pra vocês, gente, o site oficial vai estar aqui embaixo. É só vocês clicarem que vocês vão direto pra lá, tá? E o site é maravilhoso, sou suspeita a falar. Aí ela falou, faz o tratamento completo, né, de seis meses. Você vai começar a ver a diferença, sim, você vai começar a ver que você já perdeu alguns quilos no começo do segundo mês, mas do terceiro pro quarto, que você vai ver uma diferença muito grande. Pois bem, gente, eu comprei, chegou super rápido na minha casa. Então pra você aí que tem medo de alguém descobrir essas coisas, fique tranquilo, gente. Que ele vem numa caixinha super, super tranquila, super pequenininha, então super discreto. Você pode ficar tranquilo com isso. Eu comprei, chegou super rápido, eu estivei com menos de 15 dias em casa. E eu comecei a tomar, gente, realmente. No segundo mês eu já vi que eu tava começando a perder peso. Segundo mês eu consegui perder 5 quilos. E pra mim foi uma alegria muito grande, né? Porque, nossa, eu perdi 5 quilos com o tanto de peso que eu estava. Agora eu estou no final do meu quarto mês. E eu falo pra vocês, gente, no total, tá? Eu já consegui perder aí mais de 10 quilos, pra vocês terem noção. Essa blusa que eu estou, gente, essa blusa, ela não entrava em mim, ela não servia, tá? Não servia de jeito nenhum. E hoje eu consigo colocar, ela até tá um pouquinho, meio que folgadinha aqui. Blusa, calça, enfim, gente, tudo. Eu tô super feliz com o resultado. Eu não preciso ficar me matando de fazer exercício físico. Ele é bom por isso, tá? Eu não parei de comer nada do que eu gosto, tá? Pra vocês terem noção. Você não precisa parar de comer o que você gosta. E você vai ter resultados super e primeiro satisfatórios, gente. Eu fiquei muito, muito, muito feliz mesmo. E fora que, é o que eu falei, ele é super discreto. Muito fácil de tomar, tá? Você apenas vai tomar duas cápsulas dele ao dia, com água, enfim. Toma todos os dias, dois comprimidos ao dia. Que vocês vão ver a diferença, assim, surreal do corpo de vocês, gente. Hoje eu consigo olhar no espelho, assim, e ficar feliz com o peso que eu estou. Claro que eu tenho um objetivo muito marquês. Eu não vou parar meu tratamento. Aliás, eu já até comprei mais, pra vocês terem noção. Tem gente da minha família que tá usando e tá gostando muito. Minha mãe tá usando, ela já conseguiu emagrecer também e tá super feliz. E, enfim, gente, eu falo que o Zenfit, ele ajuda muito. Ele é um produto que, realmente, ele faz você alcançar o seu objetivo, tá? Então, eu recomendo de olhos fechados, gente. Pode comprar que vocês não vão se arrepender. O produto é maravilhoso. E, como eu falei, o site oficial vai estar aqui embaixo. É só clicar, tá? Se tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. E, se possível, deixa aquele like que ajuda bastante a gente, tá? Tchau!